Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira e está no ar mais uma edição do podcast Papo Digitante. Hoje eu quero falar sobre o princípio básico das finanças pessoais, eu quero falar sobre a questão de você pagar primeiro a si mesmo, pague-se primeiro. Por que isso é tão importante? Por que isso é o passo número 1? Tudo isso eu vou falar um pouco mais agora. Bem, se você já leu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, você deve saber do que eu estou falando. E se você não leu, eu recomendo fortemente que seja o primeiro livro que você leia para dar o primeiro passo na mudança da tua vida financeira. É um livro básico, rápido e que vai te ensinar princípios bem legais sobre finanças pessoais. E um dos princípios básicos que o livro fala é que você deve pagar primeiro a si mesmo. E por que? Porque é o seu futuro que está em jogo. Quando você recebe o salário, você tende a consumir o teu salário pagando as tuas contas primeiro. E aí você pensa, o que sobrar é o pouco. É normal, é natural, até que tenho certeza que te ensinaram isso ainda na tua infância, que a fórmula que eles usam é que poupança é igual a renda menos consumo. Ou seja, tudo que você recebe menos aquilo que você gasta, o que sobra é a poupança. Matematicamente isso faz total sentido, certo? Mas eu acho que é preciso inverter a ordem dessa equação se você quiser ter disciplina na hora de poupar e conseguir de fato poupar todos os meses. Então você deve usar a seguinte fórmula. Renda menos poupança é igual a consumo. Aí sim você consegue estabelecer sempre a poupança primeiro e consumir o que sobra depois de poupar. Afinal de contas, é o teu futuro, como eu te disse, é o teu futuro que está em jogo. E você não deve deixar para trás na escola de prioridade o teu futuro, a tua velhice. Então pense. Você trabalha duro todos os meses. Para quem? Para enriquecer os outros? E olha que aqui eu estou falando também da questão do CLT, tá? Mesmo o cara que é CLT, que recebe um salário e provavelmente está enriquecendo os outros porque está vendendo a tua hora, independente disso, você recebe um salário por isso. E esse salário que você recebe, você deve esperar, ou espero eu, que você pense que você quer enriquecer com esse salário. Mesmo que seja baixo. Então a prioridade número um deve ser você, sempre. Por isso, o primeiro boleto do mês que tem que ser pago é o seu, é para você. Você trabalha para você. Depois, para os outros. Esse é um conselho muito importante. Então se você possui um salário mensal, procure poupar ao menos 10% da tua renda todos os meses no dia do pagamento do teu salário. Não corra o risco de poupar o que sobra no final do mês, tá? Porque isso não vai acontecer. Provavelmente eu tenho certeza que você já tentou falar, não, o que sobrar, depois que eu consumir, eu utilizo como poupança. E você não consegue fazer isso por muito tempo. Então, para ter disciplina, primeiro poupe, depois consuma o que sobrar. Lembre-se, mais uma vez, é importante frisar, que é o teu conforto na velhice que está em jogo. Então você precisa se pagar primeiro. E aí eu quero te dar também um exemplo interessante sobre o imposto de renda. Para para pensar. Imagina como é que ia ser difícil para a Receita Federal gerir e gerenciar todo o processo do imposto de renda se ela deixasse para cobrar o imposto apenas no final do ano. Então seria uma loucura. Por quê? Porque nós teríamos que juntar todos os meses o referente ao imposto para que só lá no final do ano a gente pagasse tudo de uma vez. O que acontece é que provavelmente muitos de nós iríamos ficar inadimplentes. Não conseguiríamos ter essa disciplina de poupar constantemente. Então o que é que a Receita faz? A Receita simplesmente cobra o imposto direto na fonte. Assim, quando você recebe o teu salário, ele já vem descontado do imposto de renda. Então nós temos que nos adaptar a esse sistema, nos limitando a gastar apenas o que sobra. Ou seja, você recebe o teu salário bruto, é descontado automaticamente o imposto, você não tem o que fazer, e aí o que sobra é o que você pode gastar. Então você deveria utilizar esse mesmo raciocínio para aplicar na tua vida, nos investimentos. Como assim? Você estabelece um percentual da tua renda mensal fixo, de ao menos 10%. Se você conseguir colocar 15, 20, 30, quanto mais melhor, mas aí você precisa balancear também com a questão do teu lazer e do teu consumo. Senão você vira uma vareta, então tome muito cuidado para não querer poupar muito mais do que você pode. E sacrificando muito a tua vida presente também. E aí você pode pensar, ah não, mas e se eu ganho um salário mínimo? Como é que vai funcionar para mim? Eu ganho muito pouco, não tenho condições de poupar. Bem, a gente sempre tem condições de poupar, porque existem formas também de ganhar mais dinheiro, de fazer uma renda extra. Você pode simplesmente utilizar sistemas aí, o teu serviço em aplicativos hoje. Você pode ser garçom, de final de semana, enfim, você pode, tem várias formas de você ganhar um dinheiro extra. Além do mais, a gente sempre consegue viver com menos do que a gente ganha, porque eu tenho certeza que se você for demitido hoje, você consegue se apertar aí e viver com um pouco menos. A ideia é que você faça isso, pelo menos no curto prazo, pra que você consiga poupar algum dinheiro e aí você investe em você mesmo. Então se você ganhar mil reais, um salário mínimo, por exemplo, junta aí por mês, 100, 750, 200 reais, faz um esforço máximo. E aí pega esse dinheiro e investe em livros, em treinamentos, em cursos, em certificações. Você pode fazer um curso de Excel avançado, você pode fazer um curso de gestão de pessoas. Qualquer coisa que vá te fazer ganhar mais renda, que vá te fazer acender na tua hierarquia do teu trabalho. Então é importante que você poupe, independente se você ganha pouco ou muito. Tá certo? E aí você estabelecendo esse valor, se você já tá aí mais ou menos confortável, você transfere pra tua corretora de maneira automática. Hoje os bancos já permitem a transferência automática, você escolhe o dia do mês e coloca a transferência, pra não correr o risco de você esquecer. Então você transfere pra corretora, na corretora você começa a fazer os teus investimentos. Se você ainda não tem a reserva financeira, que aí é o segundo passo, você pega esse dinheiro e aplica no Tesouro Selic, ou no CDB de lucidez diária, e vai criando a tua reserva de emergência, pra depois pensar em investimentos. Mas de todo caso, você tem que poupar todos os meses ao menos 10% da tua renda e transferir pra tua corretora de valores. E se você ganha pouco, invista esse dinheiro em você mesmo pra que você ganhe mais nos próximos meses ou um ou dois anos na frente. Então é um sacrifício que a gente tem que fazer visando o nosso futuro. Você precisa criar esse hábito imediatamente. É um hábito saudável e vai fazer toda a diferença na tua vida. Tenho certeza que no começo você vai se sentir frustrado de ver que você só juntou 100 reais. Fazendo 100 reais não dá pra nada. Por que eu tô juntando isso? Não faz sentido. Mas continue. Tenha disciplina. E tenha certeza que com o passar do tempo você vai começando a ver aquele número crescer na tua conta bancária. Você vai começando a ficar cada vez mais empolgado. E isso vai te dar forças pra continuar com a disciplina de poupar todos os meses. Depois de 5, 10, 15 anos você vai ver uma diferença tão grande que você nunca mais vai parar de investir parte do teu dinheiro. Então por isso crie esse hábito de pagar a si primeiro. E lembrando eu recomendo a leitura pra quem não leu Põe Mais Rico da Babilônia. Ele fala muito bem sobre esse podcast que a gente tá fazendo aqui hoje. E não deixe de nos seguir nas redes sociais Qualquer dúvida contem comigo se eu tô assustando pelo teu sucesso. Até a próxima.